Cinco exercícios para poder respirar melhor na corrida. Quer conhecer? Vamos saber agora! Fala corredores, tudo bem? Vamos fazer então um vídeo que eu estou querendo fazer já. Faz tempo, hein? Até antes da pandemia. E estou com o Léo. Olha, vai explicar para a gente direitinho como é que funciona. Então, cinco exercícios que a gente consegue trabalhar. A respiração e mais um tanto de coisa que vai te explicar já já. Vamos começar então mostrando. Eu sou a cobai, já estou até suando aqui, porque eu já estava fazendo mais coisa. O Léo vai explicar direitinho como é que funciona cada passo e você consegue fazer na sua casa ou também na academia. Léo, fica daqui que aqui a qualidade é melhor. O que é que serve esse exercício? Então, nesse exercício a gente vai trabalhar o cilindro de respiração. Ele te auxilia o controle de pressão interna dos órgãos e de estabilidade do centro do corpo, do nosso corpo. Então, a ideia é que a gente trabalhe no momento de ir principalmente trazendo para a corrida e no momento de impacto a gente tem essa estabilidade e esse controle de pressão auxiliando nessa estabilidade. Precisa melhorar a liberação do ar para a gente poder puxar o ar para dentro. Então, a musculatura auxilia, né? Quando você consegue contrair o diafragma e o abdômen oblíquo interno, o ar sai. Se a gente só ficar com a respiração só em cima, o cachorrinho fica curto. Então, a gente precisa utilizar a musculatura acessória da respiração que a gente acaba utilizando obrigatoriamente durante o exercício. Mas quando a gente trabalha ela de forma mais ativa, mais consciente, a gente consegue inspirar melhor e soltar melhor o ar. Então, a gente otimiza essa troca gasosa. Para não fazer aqui agora, mostra como é que é o biquinho que tem que fazer. É, o ideal é que na hora que você for soltar o ar, você suba o abdômen para dentro e puxe. Feche bem a boca e... Imagina que você está assoprando por um calodinho. Então, fecha bem a boca para criar uma resistência nessa soltura do ar. Só fazendo aqui eu já sinto, ativar bem a musculatura intrínseca do abdômen. Então, esse pode ser um? Primeiro pode ser esse? Só respirar? Só respirar. Inspira fundo, expande o abdômen. Quando soltar o ar, não enrola o abdômen. Inspira. Expande. Solta todo o ar, encolhe todo o abdômen. Inspira. O máximo que puder. Tenta prestar atenção se o abdômen está expandindo e encolhendo, porque senão o que vai ficar só aqui em cima vai ficar curto, ó. Quando eu jogo lá para baixo... Faz quantas vezes isso aí? Vou fazer 10 ciclos de respiração. Só essa? Só a respiração antes de começar. Aliás, só o exercício. Beleza. Aí, entendeu como é que funciona esse? Vamos fazer o exercício de verdade, então. Isso aí. Vamos lá, então. Então, ó, vai deitar no colchonete. Vai fazer um ângulo de 90 graus do quadril com o joelho e do joelho com o pé. Então, você vai tirar os dois pés do chão. Tira os dois pés do chão, Silvio. Isso. Sustenta aí no ângulo de 90 graus. Desce o pé um pouco. Aí. Aqui você já vai ativar o abdômen. Pode fazer para apoio de cadeira ou sofá aqui? Não. O ideal é que você sustente esse peso para ativar bem o abdômen. É que você vai fazer um trabalho de estabilidade de cor agora. Uma associação de quadril e lombar. Então, você vai levar os dois braços acima também, para frente. Isso. Na linha do peitoral. Afasta o ombro da orelha. Isso. Cuidado para não jogar o ombro para frente também na hora que levar os braços. Deixa os ombros encostados no colchonete. E agora daí você vai fazer o trabalho de respiração. Vai inspirar fundo. Vai expandir o abdômen. Solta o ar encolhendo. Encolhe bem. Inspira. Vamos fazer dez ciclos de respiração. Desce o pé um pouco. Deixa 90 graus. Isso. Se sentir qualquer desconforto na lombar, para, apoia o pé no chão, descansa. Após fazer os dez ciclos de respiração na postura, agora vamos para uma progressão inicial com movimentação apenas de braços. Então, deixa os pés de 90 graus, desce o pé um pouco. Isso. 90 graus. Após o ombro da orelha. Então, você vai elevar os dois braços acima da cabeça. Soltando o ar. Encolhendo a barriga. Inspira. Volta o braço. Isso. Contrai bem o abdômen na hora que soltar o ar. E o braço for atrás. Fecha bem a boca ali. Faz o... Assopra pelo canudo. Inspira. Próxima variação. Agora, só o movimento de perna. Joga o ombro para trás. Estabiliza a escápula. Afasta o ombro da orelha. Agora, desce uma perna de um lado só. Estica ela para baixo e para frente. Vai lá. Desce uma perna. Sem encostar no chão, volta. Outro lado. Expande o abdômen. Solta o ar. Encolhe o abdômen, esticando a perna. Muita ativação de abdômen agora. Para não se sentir... Compensar na lombar. Se sentir dor na lombar. É porque essa progressão ainda está avançada para você. Expande o abdômen. Solta o ar. E desce a perna. O oposto. Isso. Inspira. Solta o ar. Com força. Então, trai o abdômen. Inspirou. Expandiu. Vai. Então, a próxima variação. Você vai fazer uma movimentação de perna com a movimentação de braço. Só que enquanto os dois braços vão atrás, uma perna vai abaixo. Então, inspira. Isso. Boa. Beleza. Volta no meio agora. Agora vamos para a última progressão, que é alternando braço e perna. Agora você vai com o braço oposto só. Um braço fica. Isso. Volta no meio. Boa. Solta o ar. Ombro para trás. Encaixa a cintura escapular. Faz o ombro da orelha sempre. Por incrível que pareça, vamos para o mais difícil agora, né? Então, mudou a postura agora. Agora a deitada de barriga para baixo. Olhando para o chão. Cuidado com a hiperextensão do pescoço. Sempre olhando para o chão, tá? Então, primeira ativação. Deixa a ponta do pé no chão. Isso. Dessa forma. Calcanhar para cima, ponta do pé para baixo. Vai contrair a coxa, tirando o joelho do chão. Isso. Vamos fazer uma prancha. Isso. Quase uma prancha. Aí você vai contrair o glúteo. Como é que a gente faz isso? Tentando pressionar um calcanhar contra o outro. Ou fechando, tentando fechar a perna nessa intenção de juntar um calcanhar com o outro. Então, ó, contraiu o glúteo, coxa. Agora a gente vai ativar a cintura escapular. Vai tirar o peito do chão. Palma da mão para baixo. Levanta as duas palmas da mão. Tirou o peito do chão. É só o nariz do chão aqui, né? É, sem hiperestender a lombar. A lombar fica na posição natural dela. Posição neutra. Então, ativa o meio das costas ali. Abre o peito. Abre o peito. Isso. Cabeça sempre no prolongamento do corpo. Agora a gente vai ali. Ah, respiração, o que a gente fez. Quando inspirar, vai expandir o abdômen. Quando soltar o ar, vai encolher o abdômen. Agora é só respirar. Sempre respirando e ativando o abdômen. Para expandir e encolher. Mas sempre contraindo ele. Com todas as outras ativações. Coxa, glúteo, cintura escapular. Um, dois. Cintura o ar. Inspira, inspira, inspira. Isso. Vai sentir o corpo subindo só pelo abdômen ali. Na expansão do abdômen. Quando soltar o ar, ele vai descer um pouquinho porque você vai encolher o abdômen. Inspira, inspira, inspira. Isso. Parece um bote inflável. Quando tá enchendo, ele cresce. Quando desvazia, ele desce. Uma dez ciclos de respiração. Tira a mão do chão. Levanta, eleva, abre mais o peito. Ativa a cintura escapular. A tendência é que alguma parte vá relaxando. Ou o glúteo, ou a coxa, ou a cintura escapular, ou o abdômen. Então, o ideal é que vá se percebendo. Percebe o que tá relaxando. E tenta ativar mais. Volta a contrair. Glúteo. Relaxou. Aí. Sobe a mão, sobe a mão. Abre mais o peito. Beleza. Bem, pessoal. Tá isso. Espero que tenham gostado do vídeo. O áudio. Não sei se ficou bom por causa da massa. Não tem jeito. Agora, Leal, obrigado. Cinco exercícios que a gente pode fazer, então, pra poder melhorar a respiração na corrida. E também o core e tudo mais, né? A habilidade. Isso aí. Trabalhou um monte de coisa em cinco exercícios apenas. Eu escolhi cinco, mas existem infinidades de exercícios aí. Disponíveis também específicos pra isso. Se precisar de mais, deixa aí no comentário. Pergunta pra gente que a gente orienta vocês. Ajuda nessa orientação. Já tá falando. Até deixei no comentário. Tá vendo só, né? Então, ó. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo aí, ó. É exercício interessante que você consegue fazer em casa. Qual a sua dificuldade de fazer esses exercícios em casa? Não tem em estudar nenhuma. Vocês viram que nenhum aparelho a gente usou, no máximo, um colchonete. Tá pra fazer na sala de casa. Ou também aí no seu treinamento, também na academia e tanto mais. Dá aquela manada pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. E mostrar exercícios como esse. Interessante que eu posso fazer em qualquer lugar. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, eu vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais. No Facebook, no Instagram, no Strava. Tudo é. Programa uma quilometragem. Sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem. Tudo junto. Pra poder acompanhar suas postagens lá no Instagram. Se você tá buscando aí um tênis novo, tem parceria com a Loja Correio. Tá aparecendo aqui embaixo o cupom de desconto. Se você aí tá buscando suplementos, temos também cupom com a Ducks Nutrition. Tá aparecendo aqui embaixo também. E tá com saudade das coberturas de corrida? Acompanhe as coberturas na TV Max Rio. Tá aparecendo aqui embaixo os horários e as datas das exibições. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.